Essa sessão extraordinária da Comissão de Educação, o deputado Beatriz Serqueira, que é requerente, presidenta dessa comissão, está presa no trânsito, o que em Belo Horizonte não é uma coisa muito comum de acontecer, mas ela está chegando aqui em breve. Então, suspendemos momentaneamente o início dessa audiência. Está ok? Retiro está ok, viu, pessoal? Está bom. Parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber e votar proposições da comissão e a debater o fechamento de turmas do ensino fundamental e médio no Instituto de Educação de Minas Gerais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento assinado pelos deputados professor Cleiton, Betão e professora Beatriz. Deputada e os deputados que subscrevem requerem nos termos regimentais seja convocado o secretário de Estado adjunto de Educação, o senhor Edelvis Rosa Luna, nos termos do artigo 233, inciso VI, do regimento interno, para comparecer em audiência pública para debater o fechamento de turmas do ensino médio e fundamental do Instituto de Educação de Minas Gerais. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. aprovado. A deputada e os deputados que subscrevem a deputada e os deputados que subscrevem requerem nos termos do regimento seja convocada a Alexandra Aparecida Moraes, diretor escolar do Instituto de Educação de Minas Gerais, nos termos do artigo 233, inciso 16, do regimento interno, para comparecer em audiência pública para debater o fechamento de turmas do ensino fundamental e médio do Instituto de Educação de Minas Gerais. Requerimento assinado pela deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão e deputado professor Cleito. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Boa noite novamente a todos e todas. Nossa intenção é que esta audiência pública pudesse, de forma democrática, debater a situação do Instituto de Educação. Compreendermos como uma escola, no início de um semestre, ou após iniciar o semestre letivo, faz uma fusão de 14 turmas, o que aconteceu, qual era a real necessidade, qual é a situação atual das salas de aula, dar a palavra à Secretaria de Estado de Educação para que trouxesse o seu posicionamento, dar a palavra à própria direção da escola, além de pais, alunos, estudantes, professoras e a representação sindical da categoria da educação. Essa é a dinâmica que nós temos estabelecido na comissão, porque é uma situação de tamanha gravidade, assim que o professor Clayton viu a informação pela imprensa, imediatamente fez contato, e a sugestão, inclusive, foi dele. Olha, não caberia um debate público? Como é que você explica o fechamento de turmas, de sala? Depois de iniciado o semestre letivo, não se viu isso antes, é possível a educação viver nessa instabilidade? Fecha turma, abre turma, muda horário, põe horário, muda professor, tem projeto político-pedagógico, não importa, não faz diferença, fecha do mesmo jeito, põe os meninos sentados na beira do quadro, como foi a escola que nós visitamos agora no período da tarde, em Venda Nova. Precisamos entender esse processo que está sendo feito com a educação. Foram várias as notícias veiculadas à imprensa. Tem uma legislação sobre número mínimo de alunos por sala de aula, e aí o mínimo está sendo utilizado como regra, que pode, inclusive, ser ultrapassada, porque nós, eu e o professor Bertão, visitamos uma escola hoje com 42 alunos, que não cabiam os 42, não tinham os 42 na hora da visita, mas, na lista, são 42. A educação é algo a ser tratado por metro quadrado, com meta à difusão de turmas e de diminuição. Então, assim, gente, é um processo que cabe em uma discussão de toda a sociedade. Não é um processo específico da discussão do sindicato, não é um sindicato sozinho que tem que cuidar desse debate que extrapola as suas atribuições, inclusive de representação da categoria. Tudo o que acontece na educação e qualquer política pública tem que ser discutida com a sociedade. Quando nós estamos lidando com situações de fusão de turma, o que nós temos ouvido é não fomos informados antes, o colegiado não soube, não houve uma discussão prévia. nos preocupa, porque processos pedagógicos, processos que envolvem a educação, requer um processo de humanidade, de humanização das relações e não o que nós estamos enfrentando. Qual foi, então, a nossa surpresa ao chegarmos aqui para a audiência, previamente convocada, requerimento aprovado por unanimidade na Comissão de Educação, soubemos que o secretário adjunto de educação que estava confirmado não virá. E soubemos também que, até o momento, a diretora da escola, que é uma peça fundamental para ser escutada, também não chegou a essa audiência. Por isso, nós, antes de darmos continuidade a esta audiência, fizemos a aprovação dos dois requerimentos que vocês ouviram. Porque, no primeiro momento, nós convidamos. Mas aqui não é um lugar de amizade que a pessoa vem se quiser. Aqui é um lugar institucional que tem que discutir políticas públicas e o Executivo tem que prestar contas à Assembleia Legislativa e tem que prestar contas à Comissão de Educação sobre o que está trabalhando ou o que está desenvolvendo. E, através disso, presta contas à população, porque isso aqui é uma casa de representação política. Cada um de nós chegou aqui por muitos votos. E pela diversidade, inclusive, de composição da Casa Legislativa, que é própria do Poder Legislativo. Então, não é um vou se eu quiser. Tem que estar aqui sempre. A ausência da não participação hoje, desculpem, é que nos gerou, então, uma convocação. Então, a secretaria que deveria estar aqui, não veio por convite, virá por convocação. E, regimentalmente, por convocação, é obrigada a comparecer. Eu lamento que nós tenhamos que apresentar um requerimento de convocação do Poder Executivo, que deveria estar aqui todo dia. Tem que conversar todo dia com o Poder Legislativo, com a categoria, com a comunidade, com os estudantes, faz parte. Quem quer ser gestor precisa conversar com as pessoas, porque, senão, elas nem entendem o que elas estão administrando. Bem, então, a audiência nossa não vai conseguir cumprir essa tarefa da escuta e do processo completo pela ausência. Mas, para não ficarmos prejudicados, a convocação já está aprovada, e nós vamos, depois, pactuar aqui a nova data em que essa convocação será feita. Mas nós também faremos, nesse momento, a escuta daqueles que vieram. No sentido, inclusive, de municiar a Comissão de Educação, quando dá audiência com a convocação dos representantes do Poder Executivo, como também da visita técnica que a Comissão de Educação fará, porque estavam previstas duas ações, essa audiência e uma visita da Comissão de Educação ao Instituto de Educação, assim como nós fizemos agora à tarde na Escola Estadual Santos Dumont, lá em Venda Nova. Então, nós faremos a visita, e já quero avisar que a visita tem o nome visita, mas não é uma cordialidade que abre a porta da casa, se quiser, não. A visita, a porta da casa, obrigatoriamente, tem que ser aberta aos deputados que vão entrar e que vão fazer a escuta da forma como os deputados assim determinarem, porque está na Constituição do Estado esse papel de fiscalização do Poder Legislativo. Então, a visita tem o nome visita, acho que por uma cortesia, mas não é uma cortesia, é uma tarefa de fiscalização da Assembleia Legislativa e que será rapidamente marcada pela Comissão de Educação. Estamos aqui com o vice-presidente da comissão, que é o professor Betão, membro titular, que é o professor Cleiton. Outros, os demais, não puderam estar aqui, mas aprovaram por unanimidade também esse requerimento de visita técnica, e o faremos. Aqui, nessa comissão, nada vai passar despercebido, porque essa comissão tem uma relevância muito importante para a sociedade. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Eu vou... Passo a palavra para os deputados? Sim? Professor Cleiton, e, na sequência, professor Betão. E aí a gente vai compor a mesa com os convidados que vieram, respeitando-os, inclusive, escutá-los e dar continuidade à escuta dos demais que vieram a uma audiência pública, que é muito importante para a gente. Professor Cleiton. Boa tarde, presidente. Boa tarde, professor Betão. Boa tarde a todos. Todos aqueles que estão também nos assistindo pela TV Assembleia. Como bem disse a deputada Beatriz Serqueira, quando saiu a notícia, imediatamente eu entrei em contato com ela e a pergunta que eu fiz foi exatamente essa. Não cabe um debate, uma discussão pública, até por conta de uma preocupação que nós devemos ter como comissão, como educadores, como defensores de uma educação pública que seja inclusiva, mas, acima de tudo, de qualidade. Eu sempre costumo dizer que a experiência em sala de aula me faz ter algumas preocupações nesse momento. e aí, infelizmente, aqueles que deveriam estar aqui para debater, porque ninguém aqui está querendo fazer enfrentamento, afrontar a secretaria. Não é isso. Nós queremos diálogo. Essa comissão tem se construído na arte, na base do diálogo, que eu acho que é o mais importante. mais alguns questionamentos que nós gostaríamos de levantar e que não serão possíveis, porque tivemos que fazer, infelizmente, com dor no coração, uma convocação. Que tipo de questionamentos? Qual vai ser o impacto disso na qualidade de ensino do Instituto? Salas superlotadas, uma infraestrutura comprometida, a gente já tem notícia, por isso, inclusive, também a aprovação dessa visita. E aí nós sabemos que as salas superlotadas, como que isso é prejudicial, como que isso afeta diretamente a saúde do profissional de educação, como que isso afeta diretamente os resultados que o aluno, que a família espera que ele tenha, principalmente nessa educação no país, construída na base do conteudismo, construída na base da competição, nessa pressão que é exercida o tempo todo sobre os nossos alunos e agora também sobre os nossos professores, que têm que apresentar uma série de resultados que são exigidos, mas que, ao mesmo tempo, não se dá a esse professor as mínimas condições e a mínima tranquilidade de exercer a sua tarefa, a sua função, com dignidade. Deixo aqui, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, o meu compromisso de assinar todos os requerimentos que saírem daqui, porque eu tenho certeza que o trabalho aqui será muito bem conduzido, colocando, como membro dessa comissão, à disposição para que a gente possa, nesse momento, resistir a uma série de políticas que têm comprometido o nosso sistema de ensino, a nossa educação e, acima de tudo, os nossos profissionais que nunca, na história da educação desse Estado, foram tão desprezados, desmoralizados, desprestigiados, excluídos, porque, como bem disse a deputada Beatriz Serqueira, as coisas estão acontecendo a toque de caixa sem que se dialogue e sem que se vá na base daqueles que são atingidos diretamente com essas políticas. Boa tarde, aliás, boa noite. Boa noite. A gente fica aqui nessa casa e nem vê que o sol já se pôde. Obrigado. Obrigada, professor Cleiton. Tado Betão. Boa noite, colegas. Eu sou professor do Instituto Estadual de Educação de Juiz Fora. 33 anos. Já falei três vezes com a Bia hoje que eu vou me aposentar. E vi, várias vezes, sempre aparece um problema de fusão de turma ou numa rede municipal, aqui mesmo na rede estadual nós já vivemos isso, porque essa lei é de 2006, esse negócio dos 40 alunos, que ninguém sabe ao certo se era para ultrapassar os 40 alunos ou se é para ter o mínimo de 40 alunos. O fato é que, quando foi colocada essa lei, ela foi apresentada, a ideia era, inclusive, que fosse um aluno por metro quadrado. Aí, agora, nessa resolução, estabeleceu-se um metro e vinte. e ela não obedece e nunca consegue ser implementada, felizmente, assim, de forma constante, porque as salas de aula não têm a mesma metragem. Não existe escola padrão em Minas Gerais. O Instituto Estadual de Educação lá em Rio de Janeiro, para quem não conhece, abriga 4 mil alunos, são três andares, fórmula, um formato triangular e a quadra no meio, com as portas viradas para a quadra, todas as salas. Imagina o que é isso. Então, esse negócio de colocar 40, aí depois fizeram um anexo em que cabia 30, no máximo, e tentaram colocar 40 lá dentro, não tinha condições. Então, ela acabou não dando certo. Independentemente aqui das audiências que nós vamos estar fazendo sobre esse assunto, que foi muito bem levantado pelo Cleito, a Bia, e nós assinamos imediatamente, mas cabe uma luta conjunta com o sindicato, com o Sindhute, para tentar reverter esse processo, porque isso causa uma desorganização completa. Nos alunos, que nós vimos hoje lá nessa escola, como é que chama? Santos Dumont, ainda não estou familiarizado aqui com os bairros, Venda Nova. E o aluno encostando a cara já no quadro, nos professores, secretários, trabalhadores de educação, no modo geral, e causa um efeito dominó, porque, na verdade, é uma tentativa de diminuir gastos, e diminuir gastos, principalmente com a demissão dos profissionais da educação. Então, aquele que é efetivo tem que sair dividindo o cargo dele em outros lugares, e aquele que está contratado vai pular fora. É isso que vai acontecer. Então, a tal da economia porca que o Estado está fazendo, é uma economia porca, e desorganiza a vida de todo mundo, no negócio, no meio do ano, no meio do ano. Então, Bia, está virando já, está sendo comum aqui a não participação, quando convida, de representantes do governo, aconteceu recentemente, acho que na CEMIG, e teve um outro também que eu participei na comissão do trabalho, que foi convidado o representante também, nós tivemos que convocá-lo agora. Então, nós assinamos aqui também para que eles sejam convocados, que são obrigados a participar da audiência pública, e o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós vamos fazer novamente e tentar ajudar a reverter esse processo. Vamos lá, Bia. Obrigada, Betão. Nós vamos, então, chamar aqueles que nós também convidamos para essa audiência, chamar a nossa representação sindical da categoria, Denise de Paulo Romano, professor e coordenadora geral do SINDIUT Minas Gerais. chamar também a Regina Moura dos Santos, professora de Sociologia. E a Lilian da Rosa Prats, conselheira do Grêmio Estudantil do Instituto de Educação. Bem, a dinâmica é porque eu explicava para a Rosa que a gente tem uma dinâmica regimental, que é importante que se cumpra para que a audiência tenha validade, que ninguém depois questione por que foi feito de forma inadequada dentro do regimento. Então, a dinâmica, Rosa, nós vamos... Então, antes de nós ouvirmos as nossas convidadas, eu vou chamar a professora Rosa Pimentel para que, por favor, vá ao microfone. Ela vai fazer uma intervenção. Na sequência, nós vamos ouvir as nossas convidadas e também nós vamos ouvir aqueles que vieram participar da audiência. Para isso, eu já peço à nossa consultoria que verifique, tem um bloquinho, para a gente verificar quem quer fazer uso da palavra, para que a gente já recolha as intenções de fala e organize após as nossas três falas aqui na nossa mesa, constituída majoritariamente por mulheres. Rosa, por favor. Boa noite. Por que uma poesia, antes de uma audiência, de uma questão fundamental para a educação? Porque arte e vida estão ligados intrinsecamente. A Amazônia, a falta de saúde, a falta de escola, de professores, o desemprego no país, a guerra lá com os árabes, tudo tem a ver conosco. O ar que nós respiramos ou que nós não temos um ar decente, tudo tem a ver com todo mundo e com todos os governos e com todas as políticas públicas do Brasil e do mundo. Então, eu vou ler um poema aqui do Ronald Claver, que foi professor, escritor. Talvez esse poema tenha uns 30 anos, mas se a gente mudar nomes de cidades e algumas situações, continua tudo acontecendo e o trabalhador sempre perdendo nessa luta. Diante da vida do Ronald Claver, meu amor não morreu em Auschwitz, tampouco em Sabra e Châtela. Meu amor ronda os subúrbios e guetos de Varsóvia à procura dos fantasmas de Hitler. Meu amor não teve as mãos cortadas quando tocava guitarra com Victor Hara no Estádio Nacional do Chile. Nem sentou na cadeira do dragão nos porões da ditadura brasileira. Meu amor sente frio nos charcos do Vietnã. Tem os olhos divididos na Coreia e se aquece nos lábios morenos de Cuba. Meu amor não esperou que a noite veloz descesse sobre Guevara. Meu amor me espera em Granada. Meu amor me espera em Atenas para tomar cicuta e balançar numa corda em Vila Rica. Obrigada, gente. Muito obrigada. A vida da Rosa se confunde com a luta em defesa da educação. Não é, Rosa? Prazer tê-la conosco aqui na audiência pública da Comissão de Educação. Quem imaginava, não é, Rosa? um dia a professora primária aqui presidia numa audiência pública. Pois é. A gente olha para as pessoas que tiveram uma caminhada conosco. E eu fui aluna do Instituto de Educação. Fui ainda da época da normalista. Ninguém precisa contar quanto tempo tem isso. Mas eu era da época da normalista. Eu, quando entrei no Instituto de Educação, ainda tinha prova de seleção para o Instituto de Educação. Foram três anos fundamentais na minha vida que me formaram como professora. Três anos de contestação, três anos de compreensão desse mundo que, historicamente, tenta colocar nós, professoras, à margem daquilo que é essencial. nenhuma sociedade é sociedade sem a gente. E, quanto mais uma sociedade despreza, humilha, desrespeita a professora, mais ela se revela o quão doente ela está. Quanto melhor e mais saudável é a sociedade, a gente pode, um dos indicadores... Não sei por que eles não criam esse indicador, gente. Não tem indicador melhor. Como você trata a professora é o indicador da sua capacidade de desenvolvimento daquela sociedade. Esse é um indicador que eu não sei por que deveria ser... Não foi criado. A gente pode fazer um projeto de lei, não é, Betão? Para criar esse indicador que ele é essencial, porque aí se mede. E, quanto mais você humilha, quanto mais você desqualifica a sua profissão, quanto mais você a trata como algo do não pensar e de que tem outro que faz a regra para ela cumprir, mais doente a nossa comunidade estará. Então, por esse parâmetro aí, a gente consegue entender se nós estamos bem ou se essa sociedade que nós estamos nela está doente. E, se ela está doente, ela nunca prescindiu tanto de profissionais da educação. Então, quer dizer que nós somos ainda mais necessários. E, por isso, eles tentam nos combater tanto, porque nós somos fundamentais para essa luta contra essa barbárie e essa desumanização, nas palavras do Walter Hugo Mãe, que nós estamos vivendo. Então, sejam bem-vindas. Cada professora, cada professor, em especial, me permitam fazer esse cumprimento, que estão aqui. Eu assumi um compromisso, Rosa, na segunda-feira, em uma outra audiência pública, porque a gente tem visitado escolas. Primeiro, o estranhamento. Não é, Betão? A gente chega na escola, não é comum. Não é comum chegar em uma escola e a gente chega e diz, a gente veio escutar. Porque é comum que políticos vão falar. A gente chega e fala assim, olha, nós viemos escutar. E, hoje, nós fizemos uma escuta de quase uma hora com os estudantes. Depois, nós fizemos a escuta também de mais de uma hora com os professores e fomos às salas de aula. E quanta opressão e invisibilidade tentam nos colocar. E eu me perguntava, na segunda-feira, nessa audiência pública, me perguntava hoje, quem nos escuta? Então, a gente precisa ter muita voz ainda, porque a gente precisa falar pelo tempo que for necessário, até que a gente cure a sociedade que nós estamos nela. Nós vamos, então, começar com a contribuição da professora Denise, que representa o Sindicato de Minas Gerais, é a coordenadora geral, professora, na sequência, a professora Regina. Boa noite. Já é boa noite. Boa noite a todas as professoras e professores que estão aqui hoje. É um cumprimento especial às professoras do Instituto de Educação que estão aqui conosco, às lutadoras, defensoras, não só do seu próprio trabalho, mas do direito à educação de qualidade dos seus alunos. Então, a defesa que vocês fizeram e estão fazendo da qualidade da educação naquela escola nos inspira. É muito importante quando a gente olha e vê que a gente não está lutando sozinho, que tem lutadoras nas trincheiras, nas escolas, para defender a educação que a gente acredita. Quero cumprimentar também os companheiros, companheiras da direção estadual que estão aqui, da direção da subsédia de Belo Horizonte que também estão aqui e os estudantes que também vieram, representação dos estudantes que estão aqui conosco. Questão colocada e tão por nós combatida em relação ao processo de fusão de turmas que o Estado estabeleceu, especificamente no Instituto de Educação, mas em todo o Estado tem ocorrido, mas nos causou muito espanto quando chegou ao nosso conhecimento a forma e a maneira como o processo de fusão de turmas foi anunciado naquela escola. 14 turmas sendo fundidas corresponde ao fechamento de uma escola inteira, porque nós temos escolas no Estado que têm 10 turmas funcionando, a escola possui 10 turmas. Nós temos várias escolas aqui, escolas de primeiro ao quinto ano, ou escolas que atendem um público menor de alunos nos bairros, nas periferias de Belo Horizonte, que não têm 14 turmas, que têm menos do que 14 turmas. Então, a fusão de 14 turmas em uma das escolas mais tradicionais de Belo Horizonte, centenária, em um prédio tombado e pouco, e não cuidado pelo Estado, em um prédio tombado que não tem a devida atenção, a devida... devido cuidar do patrimônio, 14 turmas não é qualquer coisa. Então, nós fomos procurados pelos trabalhadores da escola e entramos num processo de denúncia do que estava acontecendo e fizemos muitos questionamentos que não tiveram resposta, nem por parte da... não tiveram resposta, foram questionamentos, inclusive, feitos pelo próprio coletivo da escola, e eu estou muito à vontade para dizer isso aqui, porque nós acompanhamos todo esse processo e elas vão ter oportunidade de ter o uso da fala aqui também. Por exemplo, não houve nenhum planejamento, nenhuma conversa prévia com os trabalhadores da escola, com os pais dos alunos que estudam na escola para explicar o processo de fusão, por que ele estaria acontecendo, por que era necessário ser feito. Então, essa é uma primeira questão que nos salta aos olhos. E aí tem uma questão, sabe, Betão, que a gente prestou bastante atenção nisso, a questão não é a legislação que determina o número de alunos por turma, a questão é o tamanho da sala, porque o que o Estado fez foi, eu vou ler aqui, inclusive, o que está escrito no ofício, ofício circular de 2019, que trata do número de alunos por turma, que foi expedido agora, dia 8 de agosto de 2019. Identificada a turma com alunos acima do permitido pela metragem da sala, pela metragem da sala, é necessário fazer o diagnóstico a partir dos seguintes procedimentos. Então, não é a questão que foi levada em consideração, é o tamanho da sala. E eu estava brincando hoje que tinha algum problema na fita métrica que mediu a sala lá do Santos Dumont, na trena, não sei qual foi o instrumento utilizado, porque é visível, é claro e cristalino, qualquer pessoa que entra na escola e entra na sala de aula, identifica que a sala de aula não tem condições de comportar aqueles meninos, não tem condições, porque a gente vive hoje uma sociedade diferente, os nossos adolescentes são maiores que a gente, eles são homens e mulheres, eles são adolescentes, mas eles têm estrutura física de adultos, as carteiras já não cabem, a carteira da escola não cabe a esses meninos mais. E aí uma menina lá no Santos Dumont, uma estudante, me embordou agora no final da saída e me disse o seguinte, sabe por que deu problema? Porque eles mediram a sala sem a gente lá dentro. a medida do tamanho da sala e se ela comportaria o número de alunos que querem colocar, que quiseram colocá-la, foi feita sem a presença dos estudantes na sala. Uma professora nos disse lá que ela dá aula gesticulando e ela tem que dar aula com a mão para trás, porque se ela gesticular, ela acerta um menino lá gesticulando, porque ela não tem espaço, os meninos estão colados no professor, colados, literalmente colados. tem uma outra questão que me chamou muita atenção lá, do ponto de vista da vida concreta, porque acho que é isso que a gente precisa fazer. Os meninos do terceiro ano, e acho que acredito que deva ter acontecido isso no Instituto de Educação também, no terceiro ano, os meninos se organizam para a formatura, então, eles juntam dinheiro, eles fazem camisa, aí as meninas disseram hoje, mas a minha camisa era da turma 314, e a turma 314 acabou, eu não vou formar, eu vou formar em uma turma que não é a minha. Então, isso traz, sabe, vai juntando, vai avolumando os problemas em relação ao que quem pensa política não se coloca no lugar de quem está lá no chão da escola, na sala de aula, do estudante, do profissional. Tem uma outra questão que é importante deixar muito clara e registrada. A escola se organiza anualmente, o profissional se organiza por ano, o aluno também se organiza, o estudante também se organiza, e esta forma de desorganização estabelecida pela secretaria através da fusão de turmas, ela colocou a escola de novo em um patamar como se estivesse em fevereiro, porque mudou tudo de novo, mudou a atribuição de aulas para o professor, o horário que as direções, os pedagogos passam, sei lá, um mês elaborando no início do ano, foi mudado de um dia para o outro, praticamente. E isso não é levado em consideração, os percursos pedagógicos de cada aluno, de cada sala de aula, não foi levado em consideração no processo de fusão de turmas. Cada turma tem um percurso. As professoras do Instituto, inclusive, relataram isso. Turmas de sexto ano são turmas de difícil adaptação, porque são meninos que estavam no Ensino Fundamental 1 com uma professora só, foram para o sexto ano, se familiarizando com vários professores, se familiarizando com o processo de ter um horário de aulas que precisa ser seguido. É um processo duríssimo para o professor conseguir chegar em um patamar de organização, especificamente com esses meninos de sexto ano. Estou dando este exemplo. E desorganizou, porque os meninos de sexto ano tiveram as turmas fundidas e mexidas e perderam os professores. Quer dizer, voltou lá para o patamar de fevereiro. Que qualidade de educação, que nível de proposta é esse que, ao invés de resolver a questão e oportunizar a permanência do aluno, porque isso é o pano de fundo, ela desorganiza completamente. Então, não é pedagógico e nós temos discutido muito isso. Além disso, a dispensa dos servidores que são designados, que é uma questão que é muito concreta para a nossa categoria. Nossa categoria tem um número exagerado de servidores que são designados. O Estado mitiga a nomeação, nós temos que lutar para nomear concursados e ainda tentam dar a falsa ideia de que vai substituir o designado pelo efetivo, mas todo mundo que está designado foi designado pela lista do concurso. Acho que as pessoas também não prestam atenção nessa questão. Então, provoca desemprego não só de professores, porque, quando fecham turmas e altera o quadro da escola, é, como o Betão disse, um efeito cascata. Demite professor, demite auxiliar de serviço da educação básica, demite especialista, demite os assistentes técnicos da educação básica e vai fazendo o dominó de derrubar, é um efeito dominó que vai atingir e repercute na vida de todo mundo que está na escola. Sem dizer a questão dos servidores que são efetivos. Hoje, nós tivemos um exemplo lá na Escola Estadual Santos Dumont, professores que fizeram o concurso, passaram em terceiro lugar no concurso, nomeados na escola, existia a vaga na escola e agora eles perderam todas as aulas. O professor tinha um cargo completo de biologia e perdeu, só tem quatro aulas agora, por conta da fusão de turmas que foi promovida. E, nesse caso, esse transtorno em relação à questão dos trabalhadores que são efetivos. Tem uma outra coisa, porque o nível de cobrança da secretaria na execução da política, no preenchimento do diário eletrônico digital, ele está em um patamar muito acima da cobrança. E, nesse momento, quando a secretaria quer impor punição ao trabalhador, principalmente ao professor, porque é o professor que preenche o diário, ela lança a mão, inclusive, de ameaçar o professor, dizendo você vai passar por um processo de avaliação no colegiado da escola. E usam isso como instrumento de pressão e de assédio moral na escola. Nesse momento, o colegiado, que é uma instância nossa, que nós defendemos historicamente, que ele precisa existir para que as decisões sejam partilhadas na escola, ele se torna importante. Na hora de discutir uma alteração brutal da organização da escola, que vai mexer não só com a vida do profissional, mas com a vida de toda a escola, o colegiado não é importante. O colegiado não precisa ser ouvido, porque não precisa. A decisão foi tomada, as superintendentes executam, e chegam na escola e é para cumprir. E o colegiado sequer é ouvido ou consultado ou escutado, vou usar o termo que a Beatriz colocou, sequer escutado a respeito disso. Então, essa também é uma questão que a gente precisa discutir a respeito de toda essa problemática que está estabelecida, sem contar, aproveitando a oportunidade que a gente não pode perder nunca, de cobrar o pagamento do piso salarial profissional nacional, porque a valorização da educação passa por isso, o cumprimento total da Lei 21.710, a continuidade do processo de realização de concursos públicos que combatem esse tipo de política, porque, se nós tivéssemos um quadro de 100% de profissionais efetivos no Estado, esse processo seria mais difícil de ser feito, o processo de lotação de professores não só no ensino regular, mas também no tempo integral, nos programas executados pelo Estado, porque são direitos previstos na legislação, como, por exemplo, o tempo integral. Então, é importante que a gente consiga, é importante que tudo isso está, sim, interligado, está interligado. Por que nós precisamos trabalhar três turnos? Porque o salário de um turno não é suficiente para o professor sustentar a sua família. Então, passa, sim, por valorização, passa, sim, pelo pagamento do piso, passa pelo cumprimento da Lei 21.710, pelo cumprimento da Constituição do Estado, passa pelo pagamento de direitos dos servidores que estão sendo negados, passa pelo pagamento das verbas retidas, das férias-prêmio dos servidores que se aposentaram, por quê? Lembrando, para concluir, o Estado de Minas Gerais não investe os 25% em educação. O primeiro semestre de 2019, o Estado de Minas Gerais investiu 17,45% em educação dos 25% que ele é obrigado a investir garantidos pela Constituição. Então, nós vamos seguir na cobrança pela reversão do processo de fusão de turmas, pela reversão para que tudo volte a ser como estava antes, da secretaria se encarregar de desorganizar a escola e de dificultar a nossa vida e a conclusão do ano letivo em defesa da nossa categoria, mas, acima de tudo, em defesa de uma educação de qualidade para os nossos alunos, para os nossos estudantes que estão na escola e que precisam da escola pública porque são os filhos da classe trabalhadora. Obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos... Antes de eu passar para a Regina, a professora Selly estava me passando aqui, foi hoje, não é, professor? Então, me permitam, antes de passar para a Regina, que nós possamos fazer uma singela homenagem à professora Cíntia Drummond Dantas, professora da escola estadual Barão do Rio Branco, que faleceu hoje, e lembrando daqueles que falecem, daqueles que nos deixam, a importância de lembrá-los. Então, eu queria convidar todos nós para que nós façamos um minuto de silêncio em memória da professora, professora Cíntia Drummond Dantas, da escola estadual Barão do Rio Branco. E aí, segundo ponto. Amém. Professora Cíntia? Presente! Professora Cíntia? Presente! Professora Cíntia? Presente! Professora que também foi professora da Escola Estadual Pedro II. O pessoal estava me lembrando aqui. Então, um abraço de solidariedade a toda a família e aos colegas das duas escolas, Barão do Rio Branco e da Escola Estadual Pedro II. Nós vamos ouvir agora a professora Regina Moura dos Santos, professora de Sociologia. Boa noite a todos e todas. Agradeço à deputada Beatriz Serqueira pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui hoje. E trago a voz daqueles que, de fato, acreditam na educação como base e sustentação dessa sociedade. E tomo aqui uma frase do Paulo Freire, onde ele diz... Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Cumprimento aos demais, na pessoa da Beatriz Serqueira. Eu costumo dizer, e eu falo com os meus alunos em sala de aula, que se a gente não luta pelos sonhos da gente, se a gente não coloca os nossos pés na estrada, a estrada não vem para debaixo dos pés da gente. Então, a Beatriz me fez, inclusive, ficar muito saudosa, porque eu também sou de uma fase que tinha prova de seleção, e eu estudei no Estadual Central. E, aos 14 anos, eu estava numa sala lá, naquele teatrão deles lá, e o Patrus estava lá. E eu fiz a minha primeira pergunta. Eu acho que foi o meu marco inicial como militante. Fui de Grêmio, e o Grêmio do Estadual Central era um dos grêmios mais fortes. E eu, então, relembro essa fase tão importante que, de fato, foi pilar também para a minha identidade, para a minha maneira de ver e de ler a vida. Então, é nessa crença que eu tomei a luta para mim, não só como algo que faz parte da minha vida, mas eu não acredito numa sociedade que não pensa a educação de forma horizontalizada. Eu não acredito na sociedade que não vê a educação como um processo de troca. Quando eu entro dentro de sala de aula, eu estou com o meu aluno ali, entendendo que ele é meu parceiro. Eu estou entendendo que esse aluno está ali para me escutar, mas que eu estou ali para escutá-lo também. Então, a política pública não pode ser pensada do ponto de vista do processo material. Eu diria até, como eu sou professora de sociologia, vocês vão ver muitas referências, mas é um processo de mais-valia do Marx, o que o Estado está fazendo. É um processo onde você enxerga a escola como uma loja, onde você muda a mercadoria para que você venda mais. A maneira como o Estado vem enxergando a educação é desqualificar não só a relação professor-aluno, mas a dimensão subjetiva da educação. Quando a gente pensa política pública de educação e pensa escola pública, a gente está pensando em projeto de sociedade. Como que esse aluno se coloca enquanto cidadão dentro da sociedade? Eu sou referência, eu tenho que entender que eu sou referência para os meus alunos. Então, a sociologia não é só teoria, ela é prática, é a minha atitude. Então, eu fui surpreendida no Instituto de Educação, eu era designada no Instituto de Educação, um cargo completo, com 16 aulas, e fui surpreendida com a fusão de turmas. Num primeiro momento, eu ia perder metade do meu cargo, oito turmas. Iam me restar sete aulas. E aí, nesse processo em que eu vi que eu estava perdendo oito turmas, eu pensei, gente, mas a gente vai aceitar esse processo assim, sem questionar? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Como que é isso? De onde que vem isso? Como que funciona? E foi o meu primeiro questionamento para os meus colegas, para que a gente, coletivamente, escrevesse um ofício, uma carta onde a gente assinasse, e encaminhasse essa carta para a Secretaria de Educação, para a superintendência, para a direção da escola, e para a deputada Beatriz Serqueira. Todos receberam o e-mail com a carta, e eu não obtive nenhuma resposta, de nenhum deles. A não ser a deputada, que hoje aqui essa audiência é a comprovação do respeito e do comprometimento com a coisa pública e com a educação. Mas eu não recebi resposta da Secretaria de Educação, nem da superintendência, sequer um acuso e recebimento. Então, eu fico pensando qual é a responsabilidade do Estado com a educação se, no primeiro questionamento sobre a fusão, você não tem resposta. Então, qual é a política pública que esse Estado está pensando para a educação? Porque o correto é você sentar com aqueles que estão na ponta, que, de fato, fazem essa política pública ser efetiva, para construir. Que diagnóstico foi apresentado? Qual é o processo de elaboração e construção? Qual é o projeto de educação no governo para a sociedade, para o Estado de Minas Gerais? Porque eu não sei. Eu estou lá na ponta como professora e não sei o que o Estado pensa para a educação. Porque eu acredito que a fusão seja só uma ação. Porque, se for a política pública do Estado, eu acho que a gente não vai chegar em um lugar muito legal, não. Então, a gente foi surpreendido com a fusão de turmas. E o meu questionamento passou no primeiro momento, porque, como eu sou professora no Instituto de Educação, para alunos do terceiro ano, de manhã, e eles estão, efetivamente, se a gente fizer uma continha básica, que o Enem acontece em novembro, mas, se a gente fizer uma continha básica de números efetivos, de dias efetivos que eles têm para estudar, a gente não deve chegar a um mês. Porque tem que contar que eles estão na escola, tem que contar que alguns trabalham, tem que contar que, às vezes, fazem um curso. Então, dias efetivos de estudo são poucos. Então, a gente está no processo de fusão e tem duas semanas que eles estão sem aula de sociologia. Então, a questão do processo de mudar em agosto desestrutura mesmo, vira a casa de cabeça para baixo. E aí a gente sabe, não precisa pensar muito para entender que, para colocar essa casa de novo em ordem, leva um tempo. Então, nesse processo, esses alunos que estão se formando, eles têm um prejuízo, um prejuízo pedagógico. A gente sabe que o aluno da escola pública já entra nessa corrida perdendo. A gente sabe que a educação, em comparação com a educação privada, é uma corrida injusta. Então, já é uma corrida de desigualdade. E, além disso, eu ainda coloco mais uma pedra, impeço esse aluno de concorrer, de buscar o sonho dele através do conteúdo que ele está sendo oferecido para ele dentro da escola. Então, essa é a questão do ensino médio. Mas vamos para o fundamental. Se a gente pensar no conceito de socialização primária e secundária, a socialização primária, que é a parte do fundamental, ela acontece pela emoção. A apreensão do conteúdo, da relação, ela é pela emoção. O aluno tem uma ligação afetiva com seus professores. É um laço de confiança. Eu gosto muito do Perrenot, porque ele fala que a aprendizagem acontece pelo sentido, pela importância que o professor tem na vida dele, que é a aprendizagem significativa. Então, quando você faz, tira do aluno o seu professor, o seu laço de confiança, você tira a estrutura desse aluno. E aí, vamos fazer, então, já que o governo está com uma meta de fusão de turmas e ele alega a questão da evasão, ele alega a questão de ter um reforço escolar, vai no final do ano, então, em dezembro, e veja quantos alunos evadiram por conta da fusão. Esse é o indicador, no final do ano, de avaliação que tem que ter. Quantos alunos vão evadir depois da fusão? Porque aqueles que evadiram antes da fusão, que é um dos elementos que o governo fala, no Instituto de Educação, eu tive a notícia de um professor do colegiado de que foram 995 alunos evadidos, e aí, questionado sobre o motivo pelo qual tinha acontecido a evasão, a maioria dos alunos não tem dinheiro para pagar a passagem. Então, se o governo tem preocupação com esse aluno, ele tinha que ter ido lá, saber qual é o motivo da evasão e trabalhar na base, trabalhar a condição desse aluno para que seja possível ele estar dentro da escola. Não é simplesmente virar e falar assim, agora vamos fechar de vez as portas, porque hoje está fechando 14, no caso, como a própria Denise colocou, às vezes, 14 turmos é uma escola, mas hoje a gente está fechando 14, amanhã a gente fecha um turno, amanhã a gente fecha a escola, porque a gente sabe que o rumo disso é a privatização da escola pública. Então, a gente não pode deixar que isso fique escondido nas entrelinhas, porque esse é o processo. Então, a questão recai sobre a vulnerabilidade social. Quem não tem condição de pagar, não vai para a escola. E não é só lá na universidade, como é o discurso agora. Quem tem condição paga a universidade, quem não tem, não paga. Mas e o menino que não tem dinheiro para passagem? O que a gente faz com ele? E o menino que muitas vezes vai na escola porque ele quer merendar. Eu tenho alunos que chegaram perto de mim e falaram assim, professora, não é o caso do instituto, mas eu tenho alunos que já chegaram perto de mim e falaram, professora, eu vim hoje porque hoje tem estrogonofe. Eu vim hoje porque hoje tem tropeiro. Então, não dá para tratar a educação do ponto de vista material, objetivo, pensar só na questão dos custos. Não dá para tratar a educação por metro quadrado. Sala de aula é muito mais do que um metro quadrado, é sentimento, é confiança, é uma relação horizontalizada entre professor e aluno. A condição desse professor, a condição desse professor, e aí, no caso da fusão, que a gente perde o cargo, vocês imaginem, gente, eu consegui agora conquistar dois cargos. Perdi, estou de novo com um cargo. Como você faz para poder se recolocar no mercado? Agora, nessa altura, não tem designação? Entra lá no quadro, não tem designação. Fui participar de uma designação ontem, lá no Fazenda Severina. Cheguei atrasada, porque não sabia onde a escola era, e não conseguia a vaga. Então, o governo vai fazer o quê? Ah, então, o designado é um contratado que pode ser dispensado ao gosto do governo. Não, eu sou concursada. Estou esperando. Então, eu tenho tanta qualificação quanto o efetivo. E a gente não pode nem chegar nesse lugar de discutir a questão do professor, porque, se a gente chega nesse lugar, é que a coisa está errada mesmo. Porque a questão da fusão no Instituto de Educação foi muito séria. Porque, vocês imaginem, foram 14 turmas fundidas, e agora reabriram quatro para estar com a possibilidade de reabrir oito. Uai, então vamos lá. Se fundiu 14 e reabriu oito, qual é o problema? A conta não fecha, não teve planejamento. Então, a ideia é quebrar para depois juntar os pedacinhos. É assim que funciona? A gente quebra. Destrói as relações, desestrutura a vida do professor, desestrutura a vida do aluno, e depois a gente vai juntando. Porque o prejuízo não é do governo, o prejuízo não é do Estado, o prejuízo é do pai, do aluno, do professor. Então, a questão é pensar como que o processo... E aí, eu arrisco a dizer, me desculpem vocês, mas o Instituto de Educação está sendo usado como piloto, porque é uma escola de referência. Então, vamos fundir. A meta é essa mesmo. Vamos colocar uma meta de fusão de turmas. Se o Instituto conseguir fundir, todo o resto do Estado consegue. Não, não é assim que funciona. E não é assim que a gente tem que pensar a educação. E aí, para finalizar a minha participação nesse primeiro momento, queria dizer para vocês o seguinte, que, além de tudo, desse processo todo, da perda da questão dos prejuízos pedagógicos, da fusão das turmas, dos professores que foram dispensados, no meu caso específico, eu ainda tive a secretaria, a superintendência de educação e a direção da escola passando por cima da resolução 4112. Eu não deveria ter perdido as minhas sete aulas. E eu perdi, porque eles passaram por cima da resolução 4112. Não consideraram todos os critérios para que, então, eu fosse dispensada. Eu estou aqui com o recurso que foi colocado, porque a gente chegou para fazer a dispensa, eu assinar o QI de dispensa, e disseram verbalmente que era uma orientação da superintendência e da inspetora que eu fosse dispensada para que outro professor assumisse. Mas a gente pediu, entrou com o recurso para que isso fosse feito por escrito. O prazo para que a direção desse parecer sobre o recurso venceu segunda-feira, meia-noite. Hoje é quarta-feira, não recebi nenhum telefonema dizendo nada sobre o recurso. E a gente vê hoje a ausência também na audiência. Eu só me resta perguntar qual é o conceito de comprometimento com a educação que esse povo está tendo. Se esse é o comprometimento, eu acredito que a única solução para isso é que a gente, de fato, use o Instituto de Educação como exemplo. Mas exemplo para que a gente volte todas as turmas, não só quatro, não só oito, mas todas as 14 turmas. Porque é assim que a gente deve funcionar. Deve admitir o erro e voltar atrás para corrigir. Não é vergonha nenhuma admitir o erro. A vergonha é permanecer no erro. Queria finalizar também com o Paulo Freire, porque sou apaixonada por ele. Dizendo o seguinte, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria. Obrigada. Obrigada, Regina. Se você puder deixar a cópia do recurso conosco, para que, quando, nas próximas audiências, da visita técnica, a gente possa compreender todo o processo que o Instituto de Educação está vivendo, e quem fez o quê, e esse processo todo seria importante. Nós vamos ouvir agora a Lílian, Lílian da Rosa Prats, que é do Grêmio Estudantil do Instituto de Educação. Boa noite. Eu gostaria de saudar a mesa, aos deputados, à Denise e Regina. e eu queria agradecer, Beatriz, primeiramente, por você ter dado voz aos estudantes, ter dado voz aos alunos, porque isso, hoje em dia, é muito difícil. É muito difícil um aluno estar em um espaço público com disponibilidade à fala, com disponibilidade a ter esse poder de fala, para que a gente possa ser ouvido. A atual conjuntura já complica muito a nossa situação quando a gente pensa em se informar e pensa em ir para uma universidade, quando o governo nacional corta verbas nas universidades, falando que vai investir nas escolas públicas de base. E, depois, ele continua cortando, junto com os estados, as verbas para as escolas de ensino básico. E aí, agora, a gente para para pensar um pouco no que está acontecendo realmente no Yang, e a gente realmente se faz o questionamento quando, onde, e em que momento os alunos foram questionados se isso seria bom ou não para eles. Em que momento deram poder de fala para a gente para a gente se posicionar de... Oi, a gente está aqui, o Enem está chegando, a gente quer tentar passar em uma universidade, porque, como a Regina falou, a gente já entra prejudicado em uma escola pública. Eu gostaria de saber também em que momento que a secretaria ou o governo em si decide isso e não pensa nos alunos em um outro momento, em uma outra construção, em um outro posicionamento. Porque é muito fácil, é muito fácil cortar a verba dessa forma e não pensar na gente, não pensar em como construímos, em como atuamos lá dentro. Nós, como Grêmio Estudantil, lá dentro já passamos por algumas dificuldades, tanto dentro quanto fora, para a gente conseguir fazer com que os meninos de lá se mobilizem, para que eles sejam politizados. Porque, no final das contas, nosso corpo é político, nossa fala é política, nosso pensamento é político. E essa falta de conscientização precisa ser feita. Falta não, desculpa. essa conscientização precisa ser feita. Porque em que momento que a nossa sociedade vai acordar e entender que o futuro está na educação, que o futuro está nos estudantes, que o futuro depende do investimento na educação e não em cortes de turmas. E eu me senti muito complementada por você, Regina, quando você comentou sobre o Enem. Sobre o Enem, porque essa foi uma preocupação muito grande que a gente teve na escola. O Enem está chegando. A gente já passa por alguns problemas, porque é super justo quando os professores fazem essas manifestações. Tanto é que a gente sempre tenta estar na rua, sempre tenta estar presente, atuando junto. Mas, como essas manifestações, de certa forma, a gente sai prejudicado até que seja colocada a nova reposição de aula. E aí, quando a gente participa dessas reposições de aulas, como a gente sai dessa forma? Todos os professores fazem essa reposição de aula? É outro questionamento. Porque nem sempre isso acontece. A gente já vivenciou isso. Então, eu queria muito dizer que essa mesa, os deputados, a Denise e a Regina podem contar com o Grêmio Estudantil de lá, porque nem sempre as outras entidades que organizam o movimento estudantil reconhecem o Grêmio de lá. E a gente está com essa dificuldade, mas que a gente está presente, que a gente está tentando construir, dar visibilidade e voz para os alunos lá do Instituto. Saibam que pode contar para a gente para o que precisar e que, nessa visita técnica, a gente vai estar lá pontuando todos os problemas, porque não são poucos no Instituto. E a gente vai estar lá, sim, para dar voz não só aos membros do Grêmio Estudantil, porque, atualmente, a gente tem 2.856 alunos na escola. São 3.000 alunos no Instituto de Educação. E a gente não passa por coisas positivas e coisas boas o tempo todo. O nosso auditório está fechado porque ele está todo desestruturado, como se fala, está caindo aos pedaços, salas de aula sem janela, com porta quebrada. esse fechamento de turma é a ponta do iceberg que acontece dentro do Instituto de Educação. Tem problemas muito maiores também que eu acho que a gente tem que olhar, porque a estruturação daquela escola também não está fácil. Os alunos também não estão passando por coisas fáceis. Enfim, obrigada. Obrigada, Lilian. Nós vamos dar sequência fazendo a escuta daqueles que vieram participar da nossa audiência. eu chamo para fazer uso da palavra o professor do Instituto de Educação, Isael Antônio. Nós vamos combinar de fazer ali aquele microfone. Nós pudermos pactuar por volta de três minutos para que todos possam falar e a gente faz os encaminhamentos finais. Apesar de que os encaminhamentos finais nós fizemos no início, que nós já aprovamos os requerimentos necessários para dar continuidade à discussão. Com você, Isael. Isael. Boa noite. Boa noite, Misa. Boa noite, companheiros. Boa noite, estudantes, pais. Eu gostaria, na verdade, só pontuar algumas coisas que estão acontecendo no Instituto e me preocupam muito. Então, nós estamos juntos observando tudo. Nós estamos sendo perseguidos violentamente, tanto o professor designado como o efetivo. Nós também estamos numa situação de perseguição mesmo para ponto de chegar no processo administrativo. isso está incomodando a todos. Uma avaliação de desempenho que está sendo feita pessoal, pela diretora, pela Alexandra, infelizmente, está sendo assim. Eu, como membro do colegiado, estou, assim, estarrecido porque o que está acontecendo, nós não fomos ouvir de maneira nenhuma sobre o que está acontecendo no Instituto. Temos obras que nós não fomos nem sequer chamados para ouvi-los. Temos também a condição do fechamento de turmas, o colegiado também não foi. Temos um outro, porém, o colegiado, na maioria das vezes, quando ele é chamado, ele tem uma representatividade junto com a, só com a diretora, não é chamado todo mundo. Isso preocupa muito. A representatividade é a seguinte, a diretora está fazendo em portas fechadas o colegiado, sendo só quem apoia, os outros não estão sendo ouvidos de maneira nenhuma. Isso, para a gente, é muito triste. Nós fomos votados, principalmente a mim, que foi eleito para representar os professores, eu estou como, praticamente, uma mera imagem lá. Nós não estamos ouvidos de maneira nenhuma. E tem outras coisas também que eu gostaria de pontuar, além das reduções de turma, essa questão de perseguição dos professores, a questão do colegiado que não praticamente está inoperante no Instituto, está sendo um colegiado praticamente direcionado à diretora, só ela que está sendo, praticamente, mas os membros dela aqui estão votando e apoiando ela. Temos uma outra questão também, o Instituto de Educação, principalmente, na região da Rua da Paraíba, que é um outro bloco, está tendo construções, está tendo a questão, principalmente, de professores passando mal, alunos, está tendo obras violentas, muita poeira, a gente também, nós não estamos aguentando também, além dessa questão das turmas fechadas. E temos uma questão que hoje a colega do Instituto de Educação faleceu e, até hoje, no dia 30 de maio, não esqueço do dia, às nove horas, praticamente, faleceu um professor também de sociologia, o professor Darcy, que, até hoje, nós entramos no Ministério Público também, entramos com a questão da Bia também, até hoje não foi comunicado, a mídia praticamente não falou nada sobre o caso, a gente estranhamos até hoje, porque, até o momento, nunca foi dado o respaldo necessário sobre tal fato. Então, em cima disso, mais o que foi pontuado, o Instituto está ficando um caos, está sendo largado e os professores, praticamente, que querem outro objetivo, um objetivo de melhora, estar sendo perseguido a todo momento. Esse é o meu recado. Obrigada, Israel. Nós vamos ouvir agora o Ivan Matheus, pai de aluno. Cadê o Ivan? Pai de aluno do Instituto? Sim. Boa noite, deputada. Boa noite, pessoal do sindicato. Boa noite a todos os professores. Eu sou líder comunitário da região Neste de Belo Horizonte e tem dois alunos que estudam lá no Instituto da Educação. Há poucos dias agora, semana passada, não parece, nós tivemos... Íamos ter uma reunião lá dentro, nós fomos totalmente desacatados, assim, pela diretoria da escola. Foi um absurdo o que a gente viu lá. Os pais da escola não foram respeitados. Eu, como tenho dois alunos lá, inclusive, achei aquilo ali ridículo, de acontecer uma situação daquela que aconteceu dentro da escola, porque todos os professores daquela escola são bons professores, inclusive aqueles que é professor dos meus filhos lá dentro, ensinam muito bem, eles estão na oitava série, e foi um desacato totalmente. Então, eu pensei comigo, poxa, eu estou com dois filhos estudando numa escola dessa. Imagina os outros pais, a gente tem um certo conhecimento. Agora, imagina aqueles pais, por exemplo, que não têm o conhecimento que, às vezes, a gente tem, que a gente lida mais com o povo, com a comunidade. Então, eles querendo tirar, querendo não, já está tirando, inclusive, os nossos alunos, dados de uma sala, para poder colocar em outra sala com outros alunos, quer dizer, aumentando aquela quantidade de alunos naquela sala, o que vai acontecer em cima disso aí? Todas as matérias que aquele aluno aprendeu até hoje, normalmente eles vão desaprender, normalmente eles vão esquecer aquela matéria. E isso, para nós que somos pais, é horrível, é muito ruim mesmo essa fusão que estão fazendo lá. Então, nós, como pais, nós não aceitaremos de maneira nenhuma que o governo do Estado faça isso conosco. Agora, o nosso pior, assim, momento que a gente pensa é o seguinte, se o Escola, que é o Escola modelo da Grande Belo Horizonte, está acontecendo isso, então, aquelas outras escolas pequenininhas, então, o que eles não vão fazer com ela? Então, eu gostaria de pedir aos deputados, eu gostaria de pedir ao sindicato, que o sindicato, inclusive, está dando uma força muito grande a todos, que realmente, vamos olhar para aquelas crianças, porque eu moro dentro de uma periferia, eu moro dentro do Alto Veracruz, onde eu moro, por exemplo, é um local de violência, existem muitas violências, então, aquelas crianças, por exemplo, que estudam dentro daquela escola ali, está evitando de ir diretamente para a droga, de ser aliciado pelos traficantes naqueles locais, então, isso é coisa muito séria. Então, se as nossas crianças, por exemplo, estão dentro da escola, está dando ela uma condição melhor de aquela criança ser uma pessoa importante na vida. Mas, para isso, também, outra coisa, que é muito séria, nós temos que valorizar também os nossos professores, os nossos professores ganham pouco, além de ganhar pouco, atrasa o pagamento dos professores, os pagamentos são atrasados, e com isso, quem está sofrendo? é os próprios alunos da escola. Então, gostaria de pedir, deputada, a você e todos os deputados aqui dessa casa, que realmente vamos olhar com carinho para nós, que é o que o Zema está querendo fazer conosco, é realmente deixar essas crianças na rua, e nós não poderemos aceitar. Se os deputados, por exemplo, não brigarem também em cima disso aí, eu não sei o que será de Belo Horizonte, porque isso não é questão de uma escola, não. como eles estão fazendo isso com uma escola, a maior escola de Belo Horizonte que é o Instituto da Educação, eles vão fazer com todas. E como que nós vamos ficar? Gostaria que a senhora e os outros deputados também pensassem bem nisso aí, porque a educação para nós é a coisa mais importante da face da Terra, porque como os nossos filhos, por exemplo, se eles forem educados, eles vão ter um bom emprego, eles vão ter uma condição melhor de sobrevivência, eles não vão diretamente misturar no meio da droga, por exemplo, que hoje, infelizmente, é uma das coisas principais, eles vão ter um trabalho. Agora, se deixam nossos filhos, por exemplo, sem aula, ou então mudam de uma hora para outra como está mudando, vai ficar muito difícil para nós, esses meninos não vão passar de ano, acabam não passando, acabam repetindo. E muitas das vezes, quando chegar no final do ano, falam, ah, não vou estudar não, aquela escola lá não vale mais nada, não, não está presta não. Com toda sinceridade, eu conheço lá mais ou menos dez alunos que já estão falando em abandonar a escola, não estão querendo ficar muito na escola, não. Esses meninos, por exemplo, que são meus filhos, eles estudavam na escola Barão do Rio Branco, estavam, inclusive, dentro do próprio Instituto da Educação, estavam uma maravilha. Passaram lá para o Instituto da Educação, também estão bons, não estão ruins, não estão ótimos, porque os professores, inclusive lá, são muito bons professores, mas, com toda sinceridade, a diretora-geral, eu não gostaria de falar, mas sou obrigado a falar da Alessandra, não é? Com a verdade, é o seguinte, ela deveria dar um apoio, um apoio mais, assim, maciço, a esses grandes guerreiros, esses grandes guerreiros que estão cuidando dos nossos filhos. É isso que aí gostaria de pedir, deputada, não só você, como essa casa toda, por gentileza, olha para nós, explica para o Zema que o Zema não pode fazer isso de maneira nenhuma com nossos filhos e nem com nossos professores. Muito obrigado. Obrigada, senhor Ivan. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o Rafael Moraes, que é da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Boa noite, gente. Está fraco ainda, hein, gente? Não é possível, com essa disposição, que a gente quer enfrentar isso tudo. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Primeiro, é uma felicidade muito grande, apesar do momento, é uma felicidade muito grande dividir esse espaço com todo mundo que está aqui. Mas, gente, antes de falar sobre qualquer ponderação sobre isso que está sendo colocado aqui hoje, eu queria convidar todo mundo a gente fazer uma reflexão, porque eu acho que, antes de discutir sobre esses absurdos que a secretaria e esse governo estão querendo fazer, eu acho que tem coisas que precedem. E eu queria discutir primeiro, todo mundo lembrar aqui hoje, qual é a situação da nossa educação hoje, de todas as perspectivas. Qual é a situação da nossa educação hoje da perspectiva de infraestrutura? A infraestrutura das nossas escolas que, a cada dia, está cada vez pior. A falta de sala de aula com qualidade, os laboratórios que a gente não tem para fazer uma aula prática, uma quadra, um refeitório de qualidade, uma escola que, de fato, consiga nos comportar, a gente, com qualidade. e hoje, todos nós sabemos que a gente não tem. E queria também levantar outros aspectos, por exemplo, o aspecto do professor, que hoje, aqui no nosso estado, quase 70% dos professores trabalham, pelo menos, duas turmas. Tendo professor aqui que trabalha três turmas, manhã, tarde e noite, e ainda vira... Turmas não, perdão, turnos, turnos, manhã, tarde e noite. E, ainda por cima, a gente sabe que vira noite corrigindo prova, fazendo trabalho, diário eletrônico. E a gente sabe também o resultado que tem isso. Porque um professor que trabalha por três turnos, vira noite, vai chegar para dar uma aula, não é a aula com qualidade que o professor poderia dar. E perde o professor pelo excesso de trabalho, perde o aluno porque não vai conseguir ter uma aula tão boa. E eu acho que essa reflexão é principal. porque hoje a situação que a gente tem na nossa educação hoje, pública, ela é uma situação cada dia mais complexa, em que a nossa juventude hoje entra na escola e se forma e parece que está passando direto. E por que eu chamei essa reflexão que eu acho que é tão importante? Porque, no meio disso tudo, quando a gente está discutindo que a sala de aula não tem um ventilador, que a janela não tem um vidro, que o professor não tem condição e dignidade de trabalho, o que o governo do Estado propõe para isso é fundir turma, é colocar 40 pessoas em uma sala de aula e falar, não, agora, essa é a proposta do governo do Estado para a educação, porque agora, com 40 pessoas, a educação vai deslanchar. O professor agora vai ter qualidade, os alunos vão estar ali um do lado do outro, vai ter um calor ali emocional e fraterno, e isso que agora vai desenvolver. Minas Gerais vai ser um centro de referência da educação por conta dessa política acertadíssima que o governador Zema fez. E me pesa ser tão irônico, porque isso tem que doer na consciência de todo mundo. Não é possível que, num momento desse, que a gente não tem uma sala de aula, que o taco do chão está saindo, o governador e esse Estado quer propor alternativas como essa. E não se fala em investir mais nas escolas, não se fala em aumentar o piso salarial dos professores para não ter que trabalhar em 30 escolas, não se fala em ter uma escola de qualidade, não se fala em ter mais diálogo entre o professor e a escola e a grade curricular, não se fala nada disso. O que quer se falar são propostas como essa, de ao invés de tratar, de solucionar, que é ainda pior, que é precarizar ainda mais as condições de ensino. E é isso que me deixa tão indignado sobre todo esse processo, porque todo mundo colocou ponderações acertadíssimas sobre tudo isso e os prejuízos que essa política coloca. Agora, eu acho inadmissível no Estado que a gente tem da educação, todo esse processo que a gente vive, porque a educação não está isolada, porque não é só a sala de aula, é a passagem de ônibus caríssima que os estudantes têm que pagar, em que vários estudantes hoje deixam de ir para a escola por conta da passagem, é a situação de violência nas periferias que os estudantes passam, é a violência contra as mulheres que impede várias jovens da nossa idade e saem da escola, é a nossa não aprovação nos exames nacionais por conta da qualidade de educação, é o que está acontecendo com a universidade pública, é o processo de privatização, porque nada disso está descolado, é hoje o desemprego na juventude que é o maior de todos, 30% dos jovens, 14 milhões de jovens não têm emprego, e aí por que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho que antes da gente discutir qualquer coisa, nós temos que entender e ver o chão, como é que é? A cabeça pensa onde o pé pisa, e esses que estão lá propondo essas medidas, estão propondo isso porque nunca pisaram numa escola pública, não têm noção do que é dar uma aula, e eu sei que os professores e os professores aqui têm várias aulas para dar para esses, porque esses não têm inclusive a coragem de pisar e olhar na cara do estudante e do professor que está lá todo dia, não têm, nunca pisaram numa sala de aula, não sabem o que é ter uma sala cheia, não sabem o que é ter uma escola sucateada, e é isso que eu queria chamar a atenção de todo mundo, porque esse processo que a gente passa é o processo de desmonte da educação, essa política que estão propondo não é diferente de quando aprovaram a PEC do congelamento de gastos, não é diferente desses futuros, não é diferente de nada, essa política que colocam hoje é a política de destruição dos nossos direitos, é a destruição da educação pública, querem que nós, estudantes, não tenhamos dignidade nenhuma, não tenhamos direito de se formar, e é isso que eu queria dizer aqui hoje, mas queria dizer também uma coisa para finalizar, se esses que estão lá hoje propondo esse tipo de coisa pensam, se eles ousaram pensar que a gente ia escutar isso calado, eles estão redondamente enganados, eles estão completamente enganados, não têm noção do buraco que eles mexeram, porque os estudantes, e eu tive a oportunidade esse mês de passar em várias escolas, não estão nada satisfeitos, os professores ainda mais, e a resposta virá, e nós não queremos que essa medida passe, e se depender de nós, não vai passar, os estudantes, os professores, os terceirizados, as cantineiras, as bibliotecárias, os pais, todos nós, que defendemos a educação de qualidade, porque nós não vamos deixar essa medida passar, eles não vão acabar com a nossa educação, eu acho que é esse o recado que eu tenho que dar, muito obrigado pelo espaço, parabéns a todos que vieram, e a nossa luta não termina aqui, os estudantes, todos nós, vamos estar muito fortes agora nessa luta, acho que essa é a principal palavra de ordem, e muito obrigado a todo mundo. Muito obrigada, nós vamos ouvir agora outro pai de aluno, Marcos Batista, desculpa, Marcos, cadê você? Pai de aluno do Instituto também? Sim? Por favor. Boa noite, boa noite à mesa. Bom, eu, que é só frisar de antemão, eu não tenho nenhum vínculo político-partidário, nem tampouco sindicalista. Estou aqui numa figura muito íntima e pessoal como pai de aluno, e fora pai de aluno como cidadão brasileiro. eu comungo com a mesa, com os anseios aqui da secretaria, da assembleia e também com os sindicatos, e com todos aqueles envolvidos no processo em função da não, e do não fechamento ou também essa fusão absurda de salas de aula. Enfim, para poder só sintetizar um pouquinho da minha condição junto ao Instituto de Educação, ela não começou hoje nem ontem. Meu filho estuda lá, já está no terceiro ano, fundamental. Mas a minha luta, ela se torna um pouquinho, eu me chamo de altruísta, sem força modéstia, por quê? A questão do pragmatismo, para mim, ela funciona muito mais fácil do que ficar batendo porta, brigando, xingando e acontecendo. Eu acho que muitas das vezes o governo está adorando e assistindo de camarote o que está acontecendo aqui embaixo para ver o circo pegar fogo. Mas eu sou do propósito do seguinte, de você atingir lá em cima. Eu costumo ir lá em cima, coloca a situação bem delicada para que ela venha descendo de tal forma, fazendo aquele efeito cascata para que seja cobrado o secretário, o nosso governador, a nossa secretária, o chefe adjunto, o que for, até chegar na nossa diretora. O Instituto de Educação realmente, ele passa por sérios problemas. Não é da agora, é de gestão anterior, gestões anteriores. Eu acompanho lá há muito tempo, sou um pai muito presente, estou lá todo santo dia para levar meu filho e nesse incêndio eu já aproveito e dou uma volta na escola. Eu tenho acompanhado obras sempre. Eu já sou assim, gente, não estou querendo fazer propaganda nenhuma aqui não. Desde a época do Delfim Moreira, meu filho estudou aqui na Espírito Santo, aquele prézinho lá, eu já venho cobrando do governo há muito tempo. Por quê? Eu cheguei à conclusão, se você bater muito na cabeça de diretor, de assessor, de ex-diretor, não se resolve que o governo está pouco se linchando. Indo lá em cima, vamos brigar. Eu acho que é hora de a gente juntar mesmo, juntar professor, sindicato, juntar associações, o que for, assembleia, deputados, entendeu? Para a gente poder juntar, unir forças, para que cobrar do Zema. Porque não é agora a questão da fusão. Muita coisa está acontecendo. Eu cheguei a fazer um dossiê, muita gente aqui, alguns têm conhecimento disso, que eu cheguei lá na surdina e filmei tudo que estava lá. Ao invés de cobrar da diretora, que eu saberia que ela não teria pulso político, nem era a Alessandra agora, atual, eram umas outras que eu nem cheguei a conhecer com muito tempo. Enfim, eu cheguei a mostrar um documento e mandei simplesmente para o ministro da educação. Eu sabia que se eu mandasse lá para cima, ia vir descendo aquela coisa, se vira e arruma a casa. E como de fato aconteceu, a gente conseguiu algumas obras lá do telhado e teve uma situação muito similar que me chamou a atenção. No ano passado, estava tendo um problema sério de cadeiras. Quem convive no Instituto de Educação sabe disso, você principalmente. Me chamou a atenção eu chegando nas salas de aula e aqueles ASBs, me parece, que é o título que eles têm de funcionários da casa, carregando cadeira. Por quê? Pegava-se a cadeira, as carteiras, do turno da manhã, de CIA para o turno da tarde. Chegava no dia seguinte, a situação era inversa, ou seja, a falta das carteiras. Cobrei da direção que quem quer que estivesse no momento, não se chegava a ponto nenhum. Eu cansei. Eu tenho uma lente que fala assim, eu sou brigador do bloco do eu sozinho. Mandei um ofício para o secretário. Na época, salvo engano, ela tinha um nome diferente, o nome de uma... Macaé. Macaé mesmo? Se tiver errado, me corrija. Mandei para lá. Eu sei que o negócio tomou uma proposição tão absurda que, com uma semana, as carteiras estavam no Instituto de Educação. Gostei muito. Foi uma luta, foi. Eu acabei gostando daquilo. Espera aí, eu conseguir a carteira, eu vou conseguir outras coisas também. Vamos tentar o telhado, vamos tentar obra, piso, o que for. Estou engajado muito no projeto da Fanfarra também, que faz parte do Instituto de Educação. Porém, essa questão dessa fusão absurda que vai simplesmente sucatear os alunos, é complicado. Eu acompanho muito fundamental naquele prédio de cima que é o anexo. Porém, a parte do ensino médio, eu não tenho muita vivência, não. Eu passo, acompanho, meu filho está agora com oito anos, então, eu acompanho bastante fundamental. Mas eu entendo que a situação, ela é toda do Instituto, independente de turno, se manhã, tarde ou ano, independente da idade, o governo tem que abrir os olhos, sim. Por quê? Se queixava tanto de Pimentel, agora que o Zeman chegou, ele foi eleito com 73% de votos, então, o quê? Quem pariu o Matheus, quem vale? Você não quis assumir isso aqui, então, assuma o que você propôs em época de campanha. Então, não é só brigar, vamos brigar sim, vamos brigar junto. Brigar, cobrar do governo, sim. não deixar que isso aconteça em função da realidade das nossas crianças, no meu caso, meu filho de oito anos, e os demais também, os adolescentes, porque sem a escola não é nada. Se eu parafrasear a própria frase aqui da Bia, se não me engano, ela disse aqui que tem uma professora que ela estudou, me parece, 30 anos atrás, uma professora que estava aqui. Você se formou, não é isso? Ou seja, é só para fazer um link. A gente precisa do estúdio para chegar onde você chegou. eu cheguei até onde eu cheguei, onde eu sou consultor jurídico, eu trabalho na área de propriedade industrial, mas eu não cheguei lá sozinho, ninguém se tornou um vereador da noite para o dia, ninguém se tornou um deputado da noite para o dia, ele passou pelo fundamental, ele passou pelo médio, ele passou pela faculdade, e por que que depois que já está lá em cima, aquele professorzinho dele lá do pré-primário foi esquecido? no bom sentido, no bom sentido. Lá atrás, ele é esquecido, porque o cara, ele acha que ele chegou, eu já estou aqui, deputado, mas para chegar lá, ele teve um trâmite natural, fundamental, médio, superior, então jamais, essa turma toda que está aqui ou que está lá fora, devem não ser esquecidos, não. Consequência disso, o prédio onde eles trabalham, quer seja no Yeng, quer seja no Barão, quer seja em qualquer escola. Agora, cobrado do governo, tem que ser cobrado sim, com veemência, porque o dinheiro público não está lá, eu quando chego a reclamar alguma coisa do governo, antes de reclamar, eu consulto o quadro e as planilhas de gastos, de verbas, de emendas, então o dinheiro está lá, por que não aplicá-lo? Ah, eu não tenho dinheiro para isso, de repente você faz uma demanda, o dinheiro aparece, não tenho dinheiro para o telhado, o dinheiro apareceu, as carteiras, parece que foi um passe mágica, não tinha dinheiro para comprar, com uma semana as carteiras apareceram. Enfim, gente, eu queria só para concluir que a gente unisse força sim, quer seja sindicato, quer seja associações de classes, comunidades, eu tentei até montar uma associação lá no Yeng, não fui muito feliz, mas eu prefiro trabalhar no bloco do eu sozinho, mas eu estou à disposição para ajudar quem quer que seja em qualquer processo de cobrar do governo. É o que eu tenho para falar para vocês, muito obrigado pela atenção, se eu falei demais, me perdoe que eu sou assim mesmo. Obrigada, Marcos, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos ouvir agora o Samuel Ferreira, que é vice-presidente do Grêmio Estudantil no Instituto de Educação. Muito boa noite a todos. Meu nome é Samuel Ferreira, eu sou vice-presidente do Grêmio Estudantil e eu vim falar um pouco sobre o que está acontecendo lá na escola, porque isso já é pautado dentro da nossa escola há muito tempo, tem uma falta de comunicação entre os alunos e a direção e a gente enfrenta muitos problemas e agora, com esse remanejamento de alunos, fusão de turmas, isso só vem aumentando. Depois que eu entrei no ensino médio, desde o primeiro ano, a gente já começa a se preocupar com o Enem, com a universidade e, assim, isso acaba que gera uma pressão com os alunos, sejam nas matérias, e esse remanejamento, eles trocam alunos de turma, na minha turma entraram oito alunos e, trocando professores, trocando horários, a gente está com um horário provisório lá, que muita gente está perdida até hoje, muitos alunos nem receberam. E os problemas dentro da escola não é só nisso. A gente tem a estrutura do Yang, que já vem sido discutido há muito tempo isso, nós, alunos, às vezes, mandamos coisas para os jornais. O Estado de Minas já foi um dos veículos que postaram uma matéria sobre a estrutura da escola, como está. Em época de chuva, a gente sofre muito, muito mesmo. Às vezes, tem goteiras dentro da sala, aí a gente estuda em volta da goteira. Coloca um balde lá e a gente fica em volta. No Fundamental 2, eu sempre estou lá, tenho alguns professores que são meus amigos, e eu vejo nas turmas, às vezes, tem, literalmente, gente, 40, 50 centímetros entre uma fila e outra. Às vezes, não dá nem para o professor passar, o aluno coloca a mochila, o professor tem que ficar passando entre eles. E as salas estão lotadas. Eu vejo, lá no Fundamental 2, uma coisa que eu escuto a minha avó falando é fazer das tripas coração. Eu vi uma biblioteca, eu achei incrível, que fizeram lá no Fundamental 2. pegaram pedaço daqui, pedaço dali e fizeram uma biblioteca e ficou maravilhoso. Ficou bonito, mas não é a atenção que uma escola deveria receber, juntar um banco daqui, umas cadeiras dali para poder formar uma coisa. Educação deveria ser levada a sério. Ser a primeira preocupação, porque, sem a educação, sem os professores, não tem mais nada, entende? Nenhuma profissão é formada sem os professores. O Grêmio Estudantil está lá no Yang, nós tivemos um problema com a outra gestão, porque eles simplesmente largaram tudo. E o Instituto tem um Grêmio ativo, sim. Foi muito difícil para a gente conseguir levantar, a gente teve apoio de algumas pessoas. E, gente, o problema é a falta de comunicação, seja ela dentro da escola ou não. O Grêmio não estava presente no último ato que teve na porta da escola por falta de comunicação. A administração central toda entrou para a escola, a gente não estava sabendo de nada, e a gente não participou, porque a gente estava dentro da escola e a gente não podia sair. as questões da escola, como o pai disse também, a questão da evasão escolar, que muitos alunos estão entrando para o mundo das drogas, e isso é um problema que nós, do Grêmio Estudantil, estamos com um projeto lá. E a escola tem alguns projetos, como a Fanfarra e o Coral. Eu faço parte da Fanfarra do Yang, e a gente também enfrenta problemas, então, isso não é só na questão do ensino. Os projetos da escola acabam que sofrem com isso também. A gente está ajudando a resgatar alunos, a gente observa, sabe? A gente conhece alguns alunos e a gente procura. Alguns alunos da Fanfarra que a gente conseguiu trazer eram alunos que as pessoas viam dentro da escola e pensavam que estavam perdidos. Mas, não, gente. A educação tem que ser, como já vi muitos professores dizendo, a educação tem que ser libertadora, e eles estão muito certos nisso. Quando a educação não traz uma liberdade para os alunos, quando os alunos não têm voz, o que acaba acontecendo é a evasão escolar. e é por isso que a gente vê alunos dentro das escolas que só vão lá, às vezes, por obrigação dos pais, porque simplesmente não tem... Os pais empurram os alunos para a escola e colocam dentro da escola e se resolvam aí, entende? A escola tem que ser um lugar que os alunos queiram ir para se sentir feliz, sabe? É um lugar que eles se sintam bem em aprender e procuram saber. Os professores estão lá e esse problema afeta todo mundo. Os professores ficam lá assim... Eles anseiam para poder passar o conhecimento e os alunos, alguns, anseiam por esse conhecimento, mas outros, por serem obrigados a ir para a escola, acham desinteressante e tudo desanda, entende? Às vezes, atrapalha o rendimento. Então, o negócio é que a educação tem que ser priorizada. Gente, me desculpe, eu estou muito nervoso. E está muito... Tem muita coisa vindo na minha cabeça ao mesmo tempo. Mas é isso, gente. O Instituto tem um gremio ativo, sim. Eu estou disposto para qualquer coisa, podem me procurar. Eu tenho alguns projetos e eu tenho certeza que eles vão ser muito bons lá para a escola. e eu espero poder contar com a ajuda dos professores que estão aqui presentes. E vamos lutar pela nossa educação, porque é o que nós podemos fazer hoje. Obrigada. Gente, é isso. Muito obrigado. Obrigado, deputada, pelo poder de fala. Obrigada. Nós é que agradecemos, Samuel. Nós vamos ouvir agora a Andréia Lopato, professora do Instituto de Educação. Boa noite. Boa noite a todos os componentes da mesa, a todos os colegas, pais, comunidade, aqui presentes. Bom, o que acontece? Nós, professores, comunidade do Instituto de Educação, estamos realmente passando por um momento muito delicado. A notícia da fusão das turmas surpreendeu. Nós estamos vivendo um momento de falta de diálogo. Muitos de nós acreditamos que, talvez, isso não precisasse de estar acontecendo se tivéssemos reais oportunidades de diálogo. mas o enfrentamento tem sido muito grande porque a gestão atual tem uma dificuldade muito grande de ouvir. E, com isso, o que acontece? Há muitos professores, muitos membros da comunidade se sentem acuados. eles se sentem acuados nesse momento de expressar a opinião, de fazer as reivindicações, de fazer os questionamentos necessários. E o que acontece? Para mim, o que foi mais grave, porque, devido à falta de diálogo, nós tentamos, então, obter as informações que nós precisávamos sobre as fusões das turmas. E, por conta disso, decidimos participar do colegiado, da reunião do colegiado, uma tentativa frustrada, na medida em que a direção cerceou o direito de pais, segmentos, de participarem dessa reunião. Como que isso aconteceu? No primeiro momento, essa reunião, que estava marcada para acontecer às duas horas, onde eu não estou conseguindo lembrar, essa reunião, ela aconteceu de uma forma prévia, com alguns segmentos da comunidade, ou seja, isso foi relatado por alguns pais, que a direção, ela reunia-se previamente com alguns alunos, com alguns membros da comunidade, representantes da comunidade, portas trancadas. Isso foi fato, comprovado, porque vários de nós fomos até a sala e percebemos que realmente ali estavam pessoas em reunião, portas fechadas, fechadas. depois que ela se dirigiu para a reunião, alguns pais tentaram fazer alguns questionamentos e não foram felizes, porque ela deu a reunião por encerrada, é muito ruim a gente usar uma palavra como, por exemplo, foi simulado o encerramento da reunião. Por que eu acredito que esse encerramento tenha sido simulado? Porque as palavras usadas naquele momento foram de que a reunião encontra-se encerrada. E aí, alguns membros ou colegiais foram levados para a sala da direção, onde deram continuidade a essa reunião. E os outros, pais, professores, inclusive alguns membros do colegiado que estavam participando, que tinham se candidatado, porque uma das pautas que estavam ali para poder ser discutidas, eram as eleições dos vice-diretores. Então, alguns que, inclusive, haviam se candidatado, não tiveram oportunidade de participar. Foi dada continuidade a essa reunião em uma outra sala, com alguns membros, e os pais que queriam saber a respeito da fusão das turmas, não puderam participar. passou-se aquela ideia de que a reunião havia sido encerrada realmente, e esse pessoal foi embora. Esse pessoal foi embora. Eu percebo que há um controle muito grande do colegiado. Eu percebo que o colegiado, na verdade, não tem a autonomia que ele precisava ter. Ele não tem autonomia, ele não tem independência. Eu percebo que os membros que participam, alguns desses membros, parece que a maioria não representa efetivamente os segmentos que eles deveriam representar. eu percebo falta de transparência nessa gestão e uma dificuldade muito grande em ser impessoal. Porque se essa direção está gerindo, ela deveria ser o quê? Impessoal. Ela deveria agir de forma transparente. No meu ver, esses candidatos, essas pessoas que participavam dessa, candidatos a esses cargos, essa função de vice-diretores, eles foram iludidos. Por que eu vejo dessa forma? porque, para mim, já estava previamente acordado quais seriam os novos vice-diretores. Então, eu sinto o quê? O desrespeito ao princípio da impessoalidade, da transparência, gravemente atacados. Outro questionamento, gente, é o seguinte, essa questão da fusão das turmas, a gente vê que a professora Regina falou, e falou bem, a questão do laço afetivo das séries iniciais com os professores. Para vocês terem uma ideia, as séries iniciais, o quarto e o quinto ano, foram fundidos agora. crianças nessa faixa de idade, que estão entre 10 e 11 anos, de repente, saíram da sala em que eles estavam, foram parar em uma outra sala, com outra professora, com outros colegas. Os professores do ensino fundamental, dois, ensino médio, a gente está a um mês do fechamento do terceiro bimestre. Mas, quando eu falo que nós estamos a um mês do fechamento do terceiro bimestre, não significa que o aluno terá um mês para poder se adaptar a essa situação, não. Porque, nesse um mês, a gente tem que aplicar prova mensal, prova bimestral, recuperar o aluno e fazer o fechamento até o dia 30. de setembro. Ou seja, eu vou avaliar alunos que eu não conheço, alunos que não tiveram contato, que não tiveram, que não eram meus alunos, que, de repente, estavam, cujos professores poderiam, inclusive, estar trabalhando outro conteúdo, mesmo sendo da mesma matéria, foram surpreendidos. eu não tenho como, agora, eu fico aqui pensando, como que eu vou fazer para poder deixar esse aluno no mesmo nível que os meus estão? Como que eu vou fazer que aconteça, para que aconteça essa sintonia? professora de matemática do ensino fundamental foi parar lá no ensino médio. E aí? A professora que veio até aqui trabalhando com o ensino fundamental, seguindo um planejamento, a professora que provavelmente já tinha imaginado como que seria a prova dela, já tinha esse planejamento, ela se vê aí uma turma nova, alunos novos que ela não conhece, cujas dificuldades ela nem imagina quais sejam. Então, é desnorteador, sabe? É muito complicado. Nós temos aqui a professora de biologia, de ciências, que também foi parar no ensino médio e percebeu turmas de terceiro ano, sabe quantos professores eles já tiveram esse ano? Três. Da mesma matéria. terceiro ano. No caso de sociologia, as aulas foram passadas para um professor de religião que, inclusive, disse para a gente que estava muito constrangido, porque foram passadas para ele matérias de filosofia, sociologia, e ele teria que dar essas aulas de matérias, de conteúdos diferentes para as mesmas turmas. Aí você fica pensando, nós temos uma dificuldade porque as matérias, os conteúdos, eles se misturam, eles se misturam. Imagina um nó que dá na cabeça do aluno. Espera aí, onde que parou filosofia, onde que entrou, sociologia, e, para gravar, a pessoa que dá as mesmas matérias é a mesma, é a mesma pessoa, é o mesmo professor. Então, a gente percebe nessa análise bem superficial a questão do prejuízo pedagógico em que a gente realmente tem uma dificuldade em fazer com que a educação ela seja humanizada, que o aluno para, que eles parem de ver o aluno com um número e vejam com uma pessoa, boa. Porque, quando a gente não consegue trabalhar, resgatar esse aluno de forma efetiva, a gente perde esse aluno para um mundo que não é interessante, que a gente sabe bem qual que é. Então, a menos que a proposta do governo seja aumentar o efetivo da segurança pública, eu não vejo muito sentido nisso. Porque nós estamos vendo aí alunos muito novos desistirem. Isso é um prejuízo que afeta toda a sociedade. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Está ok, gente? Andréia. Na verdade, Andréia, o agradecimento é nosso. E eu vou te explicar por quê. Porque, de forma muito superficial, algumas pessoas poderiam dizer, mas o que tem de um tal menino na escola mesmo? O que tem um professor fazer isso ou outro professor fazer aquilo? porque, lamentavelmente, as pessoas acham que a escola e a educação é uma coisa que é qualquer coisa. Que quem está lá não precisa de formação, que o processo de uma sala de aula não é complexo, que o processo de ensino-aprendizagem não requer metodologia, não requer diagnóstico, não requer continuidade, não requer um processo. que cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem, cada aluno tem o seu ritmo, cada aluno traz uma memória da casa, da vida, e é com essa memória da casa e da vida que ele vai aprender ou vai ter mais dificuldades de concentração ou vai ter mais rapidez no processo. E que esse diagnóstico é essencial para o planejamento, que você faz um planejamento que ele não é para amanhã, você não prepara a aula de amanhã hoje, você faz um planejamento que a nossa vida, por isso é ano escolar, por isso é ano letivo, não é isso? Porque você tem um planejamento anual de um ano escolar que vai ter um momento de regência, que é o que a gente chama de letivo, de sala de aula, e você tem um momento escolar que é o momento que o coletivo vai organizar para alguma coisa em torno do letivo, planejamento, avaliação coletiva daquela turma, aquela turma está com essa dificuldade, projetos, como a gente desenvolve projetos intersetoriais, multidisciplinares, multidisciplinares, não é um professor dar três conteúdos, se não daqui a pouco vão dizer assim, não, mas tem um professor ensino religioso, filosofista, sociologista, está resolvido, não é isso, mas você tem as disciplinas que vão comunicando, você tem um assunto que a professora de portuguesa, de matemática, de sociologia, a de filosofia, vão interagir naquele assunto, nos seus conteúdos, como é que a gente compete com esse mundo aqui, fantástico, imediato, que cada aluno tem o seu, e como é que a gente compete com isso na sala de aula, como é que a aula precisa ficar interessante, cativante, para que a gente não perca esse aluno ali no momento, mas para que a gente também não perca o aluno fisicamente, porque o aluno desiste, o aluno desiste de continuar e vai para o mercado de trabalho, vai para a informalidade, vai ajudar o pai, vai ajudar a mãe, enfim, a escola se torna uma coisa tão distante para ele que ele desiste daquele ambiente. Então, assim, a importância da sua fala e de outros colegas que trouxeram é as pessoas entenderem o que é uma sala de aula, que diferença faz, juntou mesmo, já vai ter aula do mesmo jeito, faz diferença, faz diferença, como é que você desorganiza uma dinâmica na porta de um Enem, ou o problema do Enem é só quando a gente faz greve? Quantas vezes eu ouvi isso? Ninguém vai falar nada agora? Uai, não tem greve do professor para atrapalhar o Enem? Então, está valendo? Está valendo desorganizar a escola? Porque não é a professora que é a culpada, então não tem problema. Mas quantas vezes a questão do Enem é tão importante, um processo de preparação, nós estamos falando de adolescentes, nós não estamos falando de alguém que já formou, está uma pessoa formada e, portanto, numa capacidade de autonomia, inclusive, de vida profissional. Nós estamos falando de pessoas, pessoas, eu acho que a primeira coisa é isso, somos pessoas, não somos números, em formação. e essa formação se dá pela escola. E, quando a escola falha nos processos, o resultado, de fato, é a gente ver o aumento da violência, o aumento da criminalidade, e aí a gente vai discutir a repressão, porque a gente não conseguiu ter um processo que resolvesse pela inclusão e pela educação e pelas políticas públicas. O que está acontecendo esse semestre tem consequências, gente, não é para mês que vem, não é na vida da profe, porque aí também vem aquela mas você está, porque você perdeu aula, é corporativo. Bom, primeiro, você tem o direito de lutar pelo seu emprego. Todas as pessoas no mundo têm o direito de lutar pelos seus empregos. Segundo, não é, não é, porque designação sai ali, volta ali, é com mais dificuldade, mas a professora está empregada, os trabalhadores efetivos estão empregados, embora o Zema tenha promovido um processo estrutural de demissão, como eu não tinha visto. Os números vão falando por si, daqui a pouco os números vão aparecendo, daqui a pouco vai ser possível identificar o número de demissões, mas o debate não é esse. O debate é, nós estamos falando, o médico, quando vai fazer uma cirurgia, desculpe fazer analogia contra as profissões, mas às vezes as pessoas entendem quando a gente faz assim, porque ninguém entra na sala de cirurgia, dá licença, médico, deixa eu operar no seu lugar, corta aqui, não, corta mais um tiquinho, essa anestesia sua está pouco, vamos dar um pouquinho de anestesia? Ninguém faz isso com o médico, não que eu tenha notícia, não vi nenhum vídeo de alguém entrando em uma sala de cirurgia e atrapalhando a cirurgia do médico. Então, o médico planeja, a cirurgia, na complexidade dela, você faz um, você tem uns exames pré-operatórios, tem determinados indicadores que impedem, determinada, determinada, eu não vou saber os termos médicos, porque eu não sou médica, por óbvio, mas determinada em procedimento cirúrgico, não é? Então, assim, aquela profissão ali, a pessoa se formou para saber cuidar da nossa vida no que se refere à saúde. A educação é a mesma coisa. Nós não entramos em uma sala de aula sem formação. Nós não entramos em uma sala de aula e choveu. Hoje pode ser isso aqui. Nós não fazemos isso. Por isso que, no início do ano, nós fazemos um diagnóstico. Nós conhecemos a turma para compreender qual vai ser a dinâmica e a metodologia adotada. Se nós temos na sala de aula um aluno com deficiência, qual é o ritmo daquela turma, que o ritmo não é o mesmo. Embora o Estado está colocando o mesmo número de alunos, eu já tenho observado isso. Não está fazendo... Não tem uma especificidade, mas você faz um processo para... Você estabelece diálogo com os pais. Você estabelece um diálogo, dependendo da idade da criança ou do adolescente, você estabelece um diálogo permanente com os pais, mães, tias, avós. O núcleo familiar está bem diverso para o acompanhamento. A gente cobra. Cada idade... É porque eu sou professora alfabetizadora. Cada idade tem a forma de cobrar e de estabelecer a relação com o pai, com a mãe. O pai e a mãe têm o direito de participar da vida do aluno, não substituindo o professor, mas têm o direito de participar. Têm o colegiado escolar. Você tem mecanismos, por isso que tem mecanismos que, em tese, são de democratização da gestão, porque a escola também é um lugar que tem que ter democratização da gestão. Não é a Beatriz Sergueira que está dizendo isso, é a Constituição Federal que está dizendo sobre gestão democrática. a lei máxima do país que está estabelecendo qual é a regra que tem que ter dentro da escola. Por isso que tem colegiado. Por isso que os nossos dirigentes escolares são eleitos, via de regra. A importância das falas e a audiência em que pese teve a ausência tanto da diretora do instituto, que eu lamento profundamente, que foi convidada. Foi convidada. E, se tivesse feito um contato, Beatriz, nessa oportunidade, eu não posso, eu tenho determinado compromisso, nós poderíamos ter alterado. Porque há uma flexibilidade. Como também a ausência da secretaria. O secretário adjunto confirmou e, ao chegar aqui, eu recebo um documento dizendo que não virá. Eles têm que estar conosco. Eu queria entender como, de repente, 14 turmas... Isso não incomoda ninguém, gente? Não importa o que a gente pensa do governo. Cada um tem a sua avaliação do mundo, do governo. Não é isso. 14 turmas de uma vez? Aí eu faço as perguntas que fizeram hoje de manhã, hoje à tarde, lá no Santos do Mundo. Mas por que não foi na volta? Quando começou o semestre, foi 29 de julho, por que não foi apresentada essa reorganização? Esperou julho terminar, começou agosto. Nós estamos... Que dia? Hoje é que dia? Começou agosto, terminou agosto. Acabou agosto. Final de agosto? Como assim? A gente fica com os números que foram trazidos, porque quem poderia nos dar os números oficiais não está conosco. 900 alunos? Ninguém viu isso antes? Não é? Foi passando um mês, dois meses, três meses. Ninguém viu isso antes, porque educação é um processo. Aí, de repente, foi de repente, que 900 meninos sumiram. Foi assim? É assim que acontece? Puf! Como é que chama aquele desenho que vai tudo sumindo? Puf! É assim que aconteceu? 900 meninos, puf! 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 Todo mundo saiu? Porque não faz sentido. É isso que eu estou tentando dizer. Não faz sentido. Educação é uma coisa que tem que ter planejamento. tem que ter período de cadastro. Tem uma coisa organizada. Não tem uma coisa que você... Os meninos estão saindo por quê? Os meninos estão saindo porque estão perdendo emprego. Opa! É um sinal de alerta para outro setor do governo do Estado cuidar disso aí, do desemprego. Os meninos estão saindo porque não conseguem mais pagar a passagem. Opa! É outro sinal de alerta para outra política pública. Então, sim, quer dizer, respostas precisam ser dadas porque também acontece uma coisa. Quando o adolescente desiste resgatá-lo... Aí, na contramão, eu fui em outra escola em Betim que o jovem quer estudar na EJA e o governo negou a matrícula. 80! 80! Aí eu não vou falar meninos mais, mas 80 pessoas foram lá. Quero estudar. Aí o Estado fechou a porta. Aqui, não. Então, sim, realmente. Por isso, conversar sobre educação é muito importante. Quando a gente não conversa, aí a gente fica num cenário de intolerância. E, às vezes, o Brasil está muito assim, numa polarização, que é boa a polarização para quem não quer discutir conteúdo. Aí fica um xingando o outro. No estádio, é assim. Geralmente, é assim. Eu não vou. Mas não é isso? Uma torcida xingar a outra porque é isso mesmo. É um ganhar do outro. Educação não pode ser um ganhar do outro. Se tem alguém perdendo, não é educação. É outra coisa que está acontecendo. Então, eu queria dizer da importância de nós conversarmos sobre o nosso dia a dia. Muitas vezes. Até que as pessoas compreendam o quão complexo é a educação e como o primeiro pai que conversou aqui com a gente foi o senhor Ivan. O senhor... O senhor Ivan. Da nossa parte, nós faremos. Com certeza. O senhor Ivan disse da importância de valorizar as nossas professoras. Agora, quando as professoras começam a adoecer, porque isso aqui, você olha para uma situação como essa, nos adoece. As condições de trabalho nos adoece, as relações autoritárias nos adoecem, o assédio moral nos adoece, a culpa que a gente começa a sentir pela não sucesso, vamos dizer assim, na sala de aula, que não tem nada a ver com o nosso trabalho, mas a gente assume essa responsabilidade, nos adoece. se a gente não consegue entender os altos índices de adoecimento da nossa categoria. Mas eu vou te chamar para finalizar. tem mais uma inscrição e a última que nós vamos escutar é a Laura da Ames. Nós vamos escutá-la, Laura, e nós vamos encerrar os nossos trabalhos de hoje, porque nós já fizemos os encaminhamentos. Então, nós teremos uma outra audiência que fará a continuidade dessa discussão, além da visita ao Instituto de Educação. Boa noite, gente. Responsabilidade de falar depois de uma fala dessa, mas é o seguinte, meu nome é Laura, eu sou também da Ames BH, eu sou ex-aluna do IENG, então, a gente conhece bastante aquela realidade daquela escola. E aí é o seguinte, queria começar saudando essa mesa cheia de companheiras de luta, a educação, a luta por educação tem sempre uma presença muito grande, feminina, isso deixa a gente muito feliz. Então, gente, como quero começar a minha fala falando sobre uma frase bem conhecida do Darcy Ribeiro, que ele fala que a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E esse fechamento de turmas, essas fusões de turmas no IENG e outras escolas que vêm acontecendo, que está para acontecer em várias outras escolas também, é um projeto de destruição da nossa educação. É um projeto de destruição dos nossos sonhos, das conquistas do movimento estudantil, dos trabalhadores, daqueles que lutam e lutaram pela educação nesse país. E eu acho que de tudo que está colocado para a gente com esse projeto do governo Zema é que, no final das contas, a evasão escolar vai aumentar, como a gente já falou aqui, deu várias provas de como isso vai prejudicar a permanência dos estudantes na escola, é menos qualidade no ensino-aprendizagem, é mais estresse para os professores, é tudo de ruim que pode acontecer, esse projeto que está sendo proposto pelo governo Zema, que está sendo imposto para a gente, vai trazer. E eu acho que isso tem que acabar, sim. A educação pública desse país tem que ser pensada, tem que ser construída por nós que pisamos naquele chão todo dia, pelos estudantes, pelos professores, pelos funcionários, e não por uma meia dúzia de engravatado, de empresário, como é que está acontecendo agora, porque essa é a realidade. No final das contas, o que a gente vai ter é a privatização para dar mais dinheiro ainda para os ricos, para os patrones, para os empresários, que é quem está por detrás desse projeto. Porque isso não vai voltar para o povo, isso não vai voltar para a gente, esse fechamento de turmas. E, gente, é o seguinte, eu acho que a nossa alternativa é a luta. A gente tem um papel a cumprir nesse momento, que é se organizar e ir para a luta, não abaixar a cabeça. A luta que a gente perde é a luta que a gente abandona, e eu acho que a gente não tem alternativa de abandonar essa luta, que é a luta pelo futuro do nosso país. É das escolas públicas, é das universidades públicas que vão sair os cientistas que vão salvar a Amazônia, eu tenho certeza. As pessoas que vão construir esse país vão sair da escola. e eu acho que a gente pode até não ter... Às vezes, a gente até não tem tanta perspectiva, nós estudantes que estudamos nas escolas públicas, de ir para uma universidade, mas a gente tem perspectiva, a gente quer ter um ensino médio, a gente quer formar em uma escola pública. Então, o que eu queria colocar aqui é que a gente, apesar de não estar tranquilo, essa situação não está tranquila para a gente, a gente estava lá no Santos Dumont mais cedo, a gente viu a realidade, não está tranquilo, mas está favorável para a gente se organizar, para a gente mostrar para o governo Zema que ele mexeu com as pessoas erradas. Não tem ninguém mais forte no Estado de Minas Gerais do que a gente, do que o povo, do que aqueles que lutam pela educação. A gente colocou milhares nas ruas contra os cortes do governo Bolsonaro e não vai ser diferente agora com esse projeto do governo Zema. A gente tem que tornar a colocar estudante, professor nas ruas, não podemos abaixar a cabeça para o Zema, para nenhuma direção autoritária da escola, porque a gente é mais forte. E, no mais, é isso, para finalizar, acho que já falaram bastante. Tem uma jornada de luta gigantesca para a gente. E é isso, a nossa luta é todo dia, educação na mercadoria, estamos juntos, um minuto de sossego. É isso, muito obrigada. Obrigada. Fechou aí nossa participação. Eu queria, então, agradecer à Denise, coordenadora do Sindhute, pela presença, à Regina, professora do Instituto de Educação, professora de Sociologia, também à Lilia, do Grêmio Estudantil do Instituto de Educação, pela presença, lamentar profundamente a ausência da diretora da escola, que foi convidada a estar conosco, assim como a Secretaria de Estado de Educação, que também foi convidada a participar conosco. Ambas não vieram, mas nós faremos uma próxima audiência com a presença delas para a gente dar continuidade, porque o senhor Ivan lembrou uma coisa muito importante, é preciso resolver. E aí, da nossa parte, nós vamos resolver. Eu quero agradecer cada professora, cada trabalhadora em educação do Instituto de Educação. Eu aprendi na greve de 2000 e... Qual greve? De 2000 e... Foram várias, mas eu aprendi na greve de 2011, quando o governo tentava jogar a população contra a gente, que nós só tínhamos que fazer uma coisa, dizer a verdade, dizer a nossa realidade. E aí, a gente foi com o contra-cheque para a imprensa, não foi assim? Eu me lembro que a frase era em defesa da verdade o nosso contra-cheque. E a gente só fez isso, a gente só disse a realidade. E eu sei que tiveram pesquisas de opinião feitas na época que não foram divulgadas e que perguntavam à população de quem era a responsabilidade de uma greve tão longa, que foram 112 dias. E a maioria da população disse que a responsabilidade era do governador, não era da professora. Mas isso só foi possível porque nós conversamos sobre a nossa realidade. E eu acho que é isso que nós temos que fazê-lo. e eu ainda sou favorável à criação daquele indicador de saúde mental de uma sociedade. Qual é o indicador? A gente sabe se a sociedade está bem ou não por como ela trata a professora. Quanto mais você vê uma professora sendo humilhada, sendo desrespeitada, não escutada, não valorizada, mais doente está a sociedade. e mais essa sociedade precisa da gente. Esse é o problema. A gente não pode nem desistir. Mais essa sociedade está precisando da gente, porque disso depende muita coisa. Depende de valores enquanto sociedade, enquanto civilidade. Então, vamos cuidar, porque essa sociedade fica sadia logo e compreenda a importância da nossa profissão. Me permitam, ainda antes de encerrar os trabalhos, prestar contas, aí é com os trabalhadores em educação da rede municipal de Belo Horizonte, que me pediram, me solicitaram que eu pudesse ajudar na luta em defesa da nomeação do concurso público. É um concurso que termina agora no mês de outubro. Então, eu quero aproveitar e informar a todos, aqueles que já são professores, aqueles que aguardam a nomeação do concurso da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que hoje nós tivemos uma reunião da Comissão de Educação, dia 28 de agosto, e requerimento de autoria minha, e foi aprovado o pedido de providências para a retomada das nomeações dos candidatos aprovados no concurso público do edital 06 de 2004, professor municipal, tendo em vista que existem cargos vagos na rede municipal de ensino. Então, é uma decisão já aprovada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, requerimento da minha autoria, para reforçar essa justa luta por nomeações de concurso público. Se nós tivéssemos mais professores efetivos na rede estadual, as 80 mil famílias que ficaram sem o programa de educação integral não teriam ficado com seus filhos na rua. Quanto mais contratações temporárias e quanto mais cargos vagos nós temos em uma rede, menos estável é essa rede. Quem paga a conta sempre é a população. É sempre o povo que paga essa conta dessa fragilidade, dessa instabilidade no serviço público. Nós temos aqueles que fazem um discurso contra os serviços públicos e os seus servidores, mas quem atende o povo é o serviço público. O meu exemplo, lamentavelmente, é a Vale. A Vale foi lá, matou 272 pessoas, os trabalhadores da Vale tiveram 35 segundos para sair do refeitório antes que a lama os matasse, 35 segundos, não teve sirene para tocar e avisar as pessoas para saírem, o privado matou, destruiu o modo de vida das pessoas, destruiu a bacia do Paraopeba. E quem é que foi atender o povo? Serviço público. São lá as professoras da rede municipal e da rede estadual que estão com toda a comunidade impactada fazendo atendimento, é o Sistema Único de Saúde, foi a Defensoria Pública, foram os bombeiros, foram os policiais civis, foram os policiais militares, que, inclusive, os policiais civis agora fazendo a investigação do crime. Quem está com a população desde o dia 25 de janeiro de 2019 é o serviço público, porque o serviço privado só matou. Então, temos que fortalecer é o serviço público, porque o público significa que somos servidores do Estado, não somos servidores de governo, os governos passam, são humores diferentes, projetos diferentes, passam, mas o povo tem que ficar e quem presta serviço a ele também tem que ficar, por isso que somos servidores públicos do Estado, do município e não do governador e não do prefeito. Então, a importância da valorização dos serviços públicos. Essa foi uma audiência muito importante aqui para a Assembleia Legislativa, porque a política faz sentido quando a gente traz a vida concreta. Se não for assim, não é a política que interessa a população. E nós fizemos aqui. Muito obrigada às mulheres que compuseram essa boa, brilhante mesa, a todos que trouxeram as suas contribuições, a todos que participaram. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Convido todos a acompanhar os trabalhos da Comissão de Educação. A gente tem feito muitas atividades semanalmente, exatamente atendendo essa necessidade de fazer a política através da vida concreta do povo. A gente se reúne toda quarta-feira às 9h30, mas acho que a gente está fazendo atividade quase todos os dias específicas da Comissão de Educação. Hoje foi a terceira, essa é a terceira atividade da Comissão de Educação. Então, convido todos a acompanhar, a sugerir, a trazer a sua contribuição para que nós possamos fortalecer a defesa pela educação pública de qualidade. Determina a laboratura da Aten e encerra os trabalhos. Muito obrigada também à consultoria, à TV Assembleia, sempre fazendo os meninos trabalharem à noite. me perdoem, perdoem as famílias por vocês estarem chegando tarde, um perdão à família de todos que ficam aqui depois das 8h em audiência pública, que, invariavelmente, eu sou a autora do requerimento. Me perdoem as famílias e muito obrigada a todos que estão conosco aqui até agora, funcionários, servidores aqui da Assembleia Legislativa. Um forte abraço e até a nossa próxima atividade. Boa noite. Boa noite.